Música Chegando em casa, não sei, geralmente essa câmera aqui não é muito boa com luz baixa, acho que dá pra ver aí, né? Sem luz, estamos sem luz, mas a câmera tá com 96%, então olha aí, ó, o breu, o breu, sem luz no condomínio, não tem internet, acabei de chegar do trabalho, tô chegando do trabalho, né? Vamos ver o que tem pra fazer, mas pelo que eu fiquei sabendo, caiu uma árvore num poste de luz. Cheguei, não sei nem como vai ficar a qualidade desse vídeo, na real, tá aí, ó, voltou a energia, acabei de chegar ali no banheiro, e aí tá aí, voltou a energia, e quando volta, tem que desligar tudo de novo. Vou deixar isso ligado, vou deixar no branco, aí. Vou fazer comida, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Caiu a energia de novo, mas voltou já rapidão. Foi o prazo de eu ir botar um short, mas voltou já. E aí eu vou fazer alguma coisa pra comer aqui e vou fazer um teste aqui, um experimento. Não é novidade, né? Que eu sou um pouquinho, eu gosto muito de café. Café com leite tem meu coração. Que? A impressora tá imprimindo. Doneida. Acabou a energia de novo. Essa câmera não é muito boa pra filmar sem luz. Tchau. 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 Fala meu garoto, fala meu prefeito V обще化 A!? Fala, serem pa, serem pa No amor Fala, amém Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.